Você, cristão, ateu, agnóstico, você que tá aí pensando sobre a figura, a pessoa, o conceito de Deus, já se perguntou por que que os cristãos acreditam num Deus criador, né, inclusive de todas as coisas e do próprio tempo, e muitos deles, excetuando Santo Agostinho, né, não se perguntaram sobre, ou não se responderam sobre a questão de o que que Deus fazia antes da criação? Fazia crochê? Cozinhava? Passeava? Pensava? O que que Deus fazia? Vamos tentar achar a resposta aqui, e a gente vai ler hoje o livro Confissões, um trechinho sobre o tempo e sobre Deus. Oi, gente, bem-vindo de volta ao Filosofares. Então, esse vídeo é pra gente fazer uma leitura e tentar se aprofundar num trecho aqui do Confissões do Santo Agostinho. Hoje eu tenho essa tradução aqui da Nova Cultural, que é daquela coleção antiguinha dos pensadores, né, tá vendo? Nem dá pra... Ela tá conservada, viu? Eu nem sei de que ano é essa edição. Deixa eu ver aqui pra vocês o quanto ela tá conservada. É, 2004. Tá aí com quase 20 anos, também conservadinha. Mas a gente vai ler, eu separei pra gente ler aqui hoje, como eu falei no começo do vídeo, um trecho aqui sobre o tempo, tá? É o parágrafo 10, e eu não olhei a parte, deixa eu conferir aqui pra vocês, do livro 11, tá bom? O livro 11 se chama O Homem e o Tempo. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, pra você deixar o seu like, pra você comentar se você gostar do vídeo, pra engajar esse conteúdo aqui na internet. E pra isso também você pode compartilhar o nosso canal com as pessoas que gostam de filosofia e também dar uma conferida em todos os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E o mais importante deles é o Torne-se Membro. Por favor, ajude, se você quiser, o nosso canal a se manter, a pagar as contas aqui da manutenção e também a ter mais ânimo pra produzir conteúdos filosóficos gratuitos aqui pra internet. E agora a gente vai ao texto pra gente conversar um pouquinho sobre filosofia cristã. Bom, como eu falei, a grande pergunta desse vídeo é o que fazia Deus antes da criação? Vamos lá então. Não é verdade que, então, ainda cheios de velhice espiritual, aqueles que nos dizem o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova pra dar o ser a criaturas que nunca antes criaram, como pôde haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Tá aqui posto o problema. Tipo assim, o que aconteceu, né, pra em algum determinado momento Deus falar assim Ah, tá bom, vou começar a criar. E se isso aconteceu, o que ele fazia antes disso? E por que ele não continuou fazendo o que fazia antes, né? Ou por que não ficou assim pra sempre no decurso dos séculos, né, abstendo-se de toda a ação, né? Teria menos trabalho, menos problema, teria menos dificuldade com esse ser humano que é cheio de falhas, né? Bom, vamos lá. A vontade de Deus não é uma criatura. Então a gente já vai separar aqui Deus e vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus for uma criatura, é algo que difere dele, né, no sentido de que ele criou aquilo, né? Então, ó, está antes de toda a criatura, pois nada seria criado se antes não existisse a vontade do Criador. Então Deus e vontade não podem ser dissociados. Então não é que Deus estava lá e de repente veio uma vontade dele de criar. Porque se uma coisa apareceu que não fosse algo que já estava lá, ou já existia outra coisa que não fosse ele, né? Ou então ele criou a própria vontade, que é algo, né, logicamente não parece crível, né? Essa vontade pertence à própria substância de Deus. Então Deus é vontade, né? Se alguma coisa surgisse na substância de Deus que antes lá não estivesse, presta atenção, então, não podíamos com verdade chamar a essa substância eterna. Mas se desde toda a eternidade é vontade de Deus que existam criaturas, por que razão não são as criaturas, então, eternas? Vamos lá. Bom, saltando aqui um trechinho, em que ele vai comentar de que as coisas, né, criadas por Deus, elas se movimentam, elas mudam, elas são submetidas ao tempo, ele vai dizer, então, aqui em contraposição a isso, o seguinte, na eternidade, estou pulando de propósito, tá? Para a gente conseguir alcançar tudo. Na eternidade, ao contrário, né, das coisas que não são eternas, nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Então, o tempo é uma coisa dentro da eternidade, né? Então aqui, ó, na eternidade nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Ou seja, tem algum momento em que o tempo passou a existir. É difícil a gente falar, agora as palavras vão começar a nos trair, porque quando a gente fala assim, em algum momento o tempo passou a existir, a gente vai começar a pensar em antes e depois. E essas são categorias do tempo, percebe? Passou a existir, quer dizer, a partir de um certo tempo, né, o tempo começou a existir? Não, o tempo, vamos enxergar, tentar enxergá-lo de fora, ele é uma criatura de Deus. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo futuro está precedido de um passado. E todo passado e futuro são criados e diminuem daquele que é sempre presente. Quem poderá prender o coração do homem para que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não sendo ela nem passado nem futuro? Quer dizer, como é que eu vou tentar enxergar alguma coisa fora do tempo, inclusive se eu estou preso no tempo, né? Como é que eu vou me descrudar das categorias do tempo, sendo que eu sofro, na verdade, alterações nesse tempo? Que o passado empurra o presente, que empurra para o futuro? Bom, o que fazia então Deus antes da criação do mundo? Vamos seguir aqui. Quer dizer, antes Deus fazia o quê? Ele estava preparando a criação, Ele estava preparando essa fornalha, essa coisa que ele ia moldar a gente. Ele não vai responder assim. Uma coisa é ver a solução do problema. Quer dizer, parece que isso é interessante, né? Ele estava preparando, né? E outra é rir-se dela. Não darei essa resposta. Gosto mais de responder. Não sei. Eu adoro essa resposta. Eu digo, não sei. Quando, de fato, não sei. Deixa eu ler de novo. Gosto mais de responder não sei, quando eu, de fato, não sei. Do que apresentar aquela solução, dando motivo a que se escarneça do que propôs a dificuldade e se louve aquele que respondeu coisas falsas. Quer dizer, se eu não sei o que ele estava fazendo antes, né? Eu não estava lá. Não tem como saber. Então, vou dizer, não sei. Mas, eu digo, meu Deus, que sois o criador de tudo. O que foi criado. Quer dizer, dá para especular, né? Se pelo nome de céu e terra se compreendem todas as criaturas, Deus criou o céu e a terra, né? Tudo que está, depois disso, está englobado em céu e terra, né? Não temo afirmar que antes de criardes o céu e a terra, não fazias coisas alguma. Então, o que Deus fazia antes? Nada. Pois, se tivesseis feito alguma coisa, que poderia ser, se não, criatura vossa? Quer dizer, o que Deus fazia antes de criar? Se ele fazia alguma coisa, ele estava criando. Então, não era antes de criar. Perceberam? Oxalá, eu soubesse tudo o que me importa conhecer, como sei que Deus não fazia nenhuma criatura antes que se fizesse alguma criatura. Isso que eu falei. Ele tinha que não fazer nada antes de fazer alguma coisa. Porque se ele fizesse alguma coisa, já era criação dele. O eterno hoje, então. Vamos seguir. Mas se a célebre fantasia de alguém anda vagueando por tempos imaginários anteriores à criação, e se se admira que, de que vós, Deus onipotente, criador e mantenedor de todas as coisas, artifício do céu e da terra, antes de empreender, diz essa empresa, vós tenhas abstido durante inúmeros séculos da realização de tão grande obra, esse que atenda e considere quão falso é o objeto da sua admiração. Porque aqui já começa a entrar categorias de tempo, ó. Anteriores à criação, que é essa questão do antes, né? Durante inumeráveis séculos, também categoria de tempo, né? Como poderiam ter passado inumeráveis séculos se vós, que sois o autor e o criador de todos os séculos, ainda os não tinhas criado? Né? Que eu acabei de falar. Que tempo poderia existir se não fosse estabelecido por vós? E como poderia esse tempo decorrer se nunca tivesse existido? Quer dizer, é fácil você entender assim. Por quê? Não dá pra decorrer o antes se antes tem a ver com uma coisa que Deus criou. Percebe? Então ele tá em outra categoria que não é do tempo. Que é o que a gente consegue aqui alcançar com a ideia de eternidade. Sendo, pois, vós o obreiro de todos os tempos, se é que existiu algum tempo antes da criação do céu e da terra, por que razão se diz que vós, que vos abstinheis de toda obra, efetivamente, foste vós que criastes esse mesmo tempo, nem ele podia decorrer antes de o criartes? Então não podia ter tempo antes do tempo ser criado, né? Porém, se antes da criação do céu e da terra não havia tempo, para que perguntar o que fazias então, não podia haver então onde não havia tempo. Então, essa pergunta que eu já tinha feito, o que Deus fazia antes da criação? Fazer antes da criação não existe, porque fazer já é criar, e antes já é tempo, e tempo já é criatura de Deus. Percebe como é que essa pergunta não faz sentido nesse contexto? Não é no tempo que vós precedeis o tempo, pois, de outro modo, não serias anterior a todos os tempos. Quer dizer, não é dentro da categoria de tempo que Deus está antes. Tem que ser fora do tempo, maior do que o tempo. Tem que ser abrangindo, inclusive, o tempo. Porque tempo é a criação de Deus. Precedeis, porém, todo o passado, alterando-vos sobre ele com a vossa eternidade sempre presente. Dominais todo o futuro, porque está ainda para vir. Quando ele chegar, já será pretérito. Vós, pelo contrário, permaneceis sempre o mesmo, e os vossos anos não morrem. Porque essas categorias não cabem em Deus, né? Os vossos anos não vão e vêm, porém os nossos vão e vêm, para que todos venham. Então, pulando um pedacinho aqui, os vossos anos são como um dia só. E o vosso dia não se repete de modo que possa chamar-se cotidiano. Quer dizer, Deus vive um eterno dia. Mas esse dia, ele não acaba para começar de novo, né? Porque não tem a categoria de tempo nele. É um eterno dia, que não tem começo nem fim, percebe? É a eternidade. Mas é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede do ontem. O vosso ontem é... Desculpa, o vosso hoje é a eternidade. Por isso gerastes com o eterno o vosso filho, a quem disseste, eu hoje te gerei. Criaste todos os tempos, e existis antes de todos os tempos. Não é concebível um tempo em que possa dizer-se que não havia tempo. Muito bem. Esse é o trechinho separado. E aqui ele vai discorrer. Inclusive, é interessante que vem depois. E aí fica para vocês, se quiserem outro vídeo, ou quiserem continuar lendo, né? Ele vai discorrer depois sobre o que é tempo. Então, o que é tempo? E por que nós acessamos o tempo com essas divisões de presente, passado, futuro? Qual que é a relação disso com a memória? E aqui, de novo, fica aquela dica, né? Esses vídeos servem para encorajar vocês a lerem os filósofos, a irem aos textos. E nesse sentido, esse texto é muito mais simples, né? Porque ele está aqui conversando com Deus, né? Nas confissões dele. E ele vai misturando a própria biografia com os próprios pensamentos. Vocês perceberam aí que dá para ler Agostinho como um dos filósofos mais fáceis, assim. Para isso, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um link para você, se quiser adquirir um livro de uma edição boa. Essa aqui, essa tradução é boa, mas tem outras que eu vou deixar aqui embaixo para você também adquirir, já que essa aqui não é mais comercializada. Muito bem. Dá uma conferida nos links. Aqui no final, eu estou deixando para vocês dois outros vídeos de Santo Agostinho, tá? Confiram aqui, porque é bem interessante para quem quiser aprofundar na filosofia e no pensamento do autor. No mais, eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima aí. Tchau.